Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem coloridinha com produtos que foram lançados ao longo desse ano e também com alguns recebidos. Vou começar pela base. A que eu vou usar é a cover-up da Mari Maria na cor MM17. Assim que lançou eu fiz um vídeo sobre essa base. Vou deixar o vídeo linkado nos cards. Hoje eu não quero fazer contorno, então vamos direto para o blush. Vou usar o BT Shimmer Blush na cor Malibu. Eu gostei muito do efeito desse blush, deixa a pele muito iluminada. Agora vamos para o iluminador. O que eu vou usar é o Dream Iluminador Compacto da Frederica Make na cor Ibiza. Comprei recentemente alguns produtos dessa marca e eu gostei bastante. Esse iluminador foi um dos meus produtos favoritos. Já vou fazer sobrancelhas e para isso eu vou usar a BT Brow Shape na cor Taupe. Eu vou só preencher algumas falhinhas para não deixar as sobrancelhas muito marcadas. Agora vamos passar para os olhos. Eu peguei uma foto para usar de referência para fazer a maquiagem de hoje. É um esfumado bem básico com amarelo na pálpebra toda, verde no canto interno e azul na raiz dos cílios inferiores, só no finalzinho do olho. E para fazer esse esfumado eu vou usar essa paleta da Iamo que eu recebi. Essa é a paleta número 2 que tem esses tons super coloridos e opacos. Vou começar com a sombra verde aqui no cantinho do olho. A Iamo é uma marca que está chegando no mercado agora e tem vários produtos super legais. Vou deixar na caixa de descrição o link com o perfil do Instagram para quem quiser ver. Eu achei essa paleta linda e as sombras pigmentam bem. Antes de aplicar o amarelo na pálpebra, vou pegar o laranja com o pincel de esfumar e vou usar aqui no meu côncavo para fazer uma transição melhor entre o tom da minha pele e o amarelo. Vou passar para a sombra amarela com o pincel de cerdas curtas. Vou aplicar pressionando aqui na pálpebra. Vou fazer mais uma camada de sombra. E agora eu volto com o pincel do laranja para esfumar. As transições ficaram suaves e as sombras não mancharam. Para fazer o canto externo do olho, a sombra azul com o pincel de esfumar bem pequenininho. Vou ligar aqui também o canto externo na parte de cima, fazendo como se fosse um delineado esfumado. Como eu gosto de iluminar o canto interno do olho, vou pegar essa paleta da KVD e usar o iluminador que tem o reflexo mais esverdeado. Nos cílios de baixo, vou usar a máscara de cílios azul da Frederica Make. Colei cílios postiços para finalizar os olhos e nos lábios vou usar esse gloss hidratante da IAM. Esse gloss é assim, transparente, mas assim que aplica ele deixa a boca rosa. E o efeito aparece super rápido. Olha a diferença da parte de baixo, que é onde eu apliquei, para a parte de cima. E esse produto é super fininho, nem parece que está usando gloss. E esse é o resultado da nossa maquiagem de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like para mim e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!